Aqui é o viaduto do Sapucaio do Sul. Estamos voltando agora. O viaduto da cidade, saudade. Mas é bastante sete horas. Não é perto do zoológico. É do lado da Pepsi, homem. Não é perto do zoológico. Que é parte do zoológico. Então a suoológica é pra cá ou lá pra trás? Passamos a dúvida do zoológico. Tô na dúvida que eu acho que era quinto, né? Tô na dúvida que eu acho que era quinto, né? Tchau. Tchau.